Fala, trupe! Bora jogar Ghostbusters Spirits Unleashed. Esse joguinho que é maravilhoso, onde você pode ser ou o fantasma ou a trupe que caça os fantasmas. Dei aquela boa cortada ali, maravilhosa, porque tinha a música do Ghostbusters e ia tomar direito autoral na cara. Então, bora lá. Tem que falar com a minazinha Shurubloops e aqui a gente tá falando aqui pra gente andar. Tá, vamo, vamo. Embora, nossos posses. Bora trabalhar, gente. É nóis. Vamo mais um truquezinho aqui pra trupe-trubes. Vamo lá. Nossa, que lugar sinistro. Ai, eu cheguei. Olha, tem uma trupe com nóis. Agora sim a galera ganha nóis, vai. Fica aí esse berigodu que nóis vai mostrar quem é que caça o fantasma. Pronto, tá eu. Lembre-se, você é um Ghostbuster agora. Dá-lhe agora. Quer explodir a cara. Olha. Mas que isso, os caras estão... Eu estou te abrindo. Tá um susto pra nada. Ah, isso vai ser um Ghostbuster. O Ghostbuster pode ser capturado. Eu comecei? Que isso? Que isso? Olha esse cara. Eu não preciso jogar. Ah, é tudo bot. Legal que os bots arrebenta tudo. Valeu, robote. Estou realmente deixando eu curtir o jogo. Obrigado, viu? Deu, é nóis. Faldem. Ah, os bots é mod cheater, mano. Que isso? Faldem. 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 Segue, safado. Segue, safado. Vamos lá. Leva pra trepe. Vem, safado. Vem, safado. Vem pra trepe, ignorante. Boa. Mais um. Eu não estou fazendo absolutamente nada. Todos os meus palcinhos empanados. O lerdo. O lerdo, seu empanado de ar. Tipo. Morou. Boa. Destruição aumentou. Todo berbão. Carrinho de equipamentos. Quem viu? Quem viu? Caramba, velho. Cadê? Ali. Tá, Capetão. Aê, Capetão. Joga a trepe no chão. Vem aqui, safado. Vem aqui, safado. Tô bom nisso. Vai, ainda na... Eu não abri a trepe, como eu sou burro. Ai, que burro. Vem aqui, safado. Vai, abre a trepe. Ai, abre a trepe. Eu tenho que romper essa pedra. Senão eu vou ficar coitado. Abre a trepe. Abre a trepe. Com o meu botão de protetão. Oxi. Toma aí. Escreve o bagulho aqui. Cadê? Pegar o marido. Prararã, prarã. Prarararã. Pega ele, lerdo. Ali. Não. Sai daí. Ele fugiu com o aspirador de pó, velho. Cadê? Ali. Toma. Vem aqui, safado. Vem aqui. Vem aqui. Abre a madrinha. Peguei. Peguei. Ai, ai. Viu catarrado. Cadê? Socorro. Não sei nada que tá acontecendo. Pegamos? Não peguei. Que isso? Pegou ou não pegou? É, ela tá calmando o cara. Não, pega a minha armadilha de volta. Ali, ali. Olha o bicho ali. É difícil, meu Jeff. Pega ele aí, seu tomo. Vai aqui, ó. Vem aqui, safado. Heather, olhe. Abre a armadilha. Abre a armadilha. Vamo. 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 Caramba, velho. O contato dos contatos não é God, hein, mano. Vem aqui, mano. Eles estão paniquando. Desculpa pela intrusion, pessoal. Abre a armadilha de volta. Pode ver, bicho. Não tá, deixa eu bater, não, mano. Vem. Vem, safado. Vem, safado. Vem. Vamo lá. Chegamos, quer dizer, eu não fiz absolutamente nada. Eu tava pelo nada. Eu tenho usado, eu tava no carro. Vem. Ali, eu tô falando. Caraca, velho. Caraca, vou pular aqui. Caraca, velho. Fugiu alguma coisa. Caraca, velho. Caraca, velho. Gost, por lá. É provavelmente não. Caraca, leva lá. Ah, cadê esse bicho? Tá aqui. Joga, ué. Sai daí. Vem aqui, flor. Eu encontrei ele. O Proton Pack está no prédio. Eu tenho que romper ele. Seriamente? O Hot Pack? Eu tenho que cair. É tudo bem. Aqui está a caixa. Um bom. Dá para ouvir o bicho. Vai lá. Carrinho assassino ali, fugindo. Acalma esse Diogo aqui. Ae, eu estou falando com você. Vem aqui, eu vou acalmar você. Oi, eu salvo a minha barriga. Baixa, pai. Nós está em casa. Vamos soltar as minhas. Agora, não me esquece. Tente se calma, pai. Proveçar e ver o lucro. Pega de volta as minhas armadilhas. Pega de volta as minhas armadilhas. Pega de volta as minhas armadilhas. O que está aqui? Não se preocupe. Sai, o pacarrão em mim. Espera aí. Espera aí. Vou pegar ele. Aqui. Vem aqui! Vem aqui! Ai, ai! Ele me empurrou, velho! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Aham! Peguei sozinho, hein? Só não peguei! Caçou o bondado, mas tava caçado por duvido! Que isso! Eu sou o melhor caçador de fantasmas da América Central e Latina agora, porque eu evoluí! Caraca, ó! Tem até filminha ali, ó! Ah, moleque! Level 2, level 3, level 4, level 5, esse aqui 7 e o bagulho é doido! O que a gente ganha com isso aqui? Será que dá pra dar uns upgrades? Vamos ver! Personalizar equipamento! Aqui, ó! Minha arma tá nível 3! O que ele faz? Velocidade de criação de... Ah, aí, ó! Ah, dá pra você ir mexendo na tua arma! Que legal! Cunhadura padrão! Ah, você vai ganhando uns benefícios aí que ajudam você a fazer as paradas mais de boa! E bora pra mais um trampo aqui no bagulho da goma! Da goma do trampo! Legal! Você vai ganhando uns dinheirinho, vai fazendo uns upgrades, upgrade fica você melhor, melhor fica os upgrades, você vai fazer um upgrade e desupgrade, vou pular essa tela! Olha, cara! Agora o maluco tá agrote! Eita, chegou um maluco parrudo comigo, hein! Já solutei! Ó, ó! O cara do Brad Pitt ali! Temos que ele assombe totalmente imóveis! Vem! Ali! Ali! Já vou... Já vou sabugar! Não quero nem saber! Vem cá! Vem cá! Isso aí, ó! Toma aqui, seu fantasma! Ahn! Minion destruída! Percebendo! Ui... É vários? Minion! Música tensa, vários fantasmas, avançando a casinha... Cadê? Bem, que eu vou... Traa aqui! Ah... Opa, os caras chegou, ali! Não se preocupe com alguma coisa, nós vamos ter isso fechado em não tempo. E aí, errei! Não, não, não! Volta aqui, é mentira, era mentira, tava brincando, tava brincando, tava brincando. Já pegaram? Já? É, mó churumela, hein, do Junior. O que foi isso? Ali em cima, quem viu, quem viu? Eu não tenho certeza sobre isso, você não vai fazer um gulho maluco, não é? Eu vejo quatro ou cinco deles por dia, obrigado. Eu vou fazer tudo bem. Nós perdemos um! Ali, ali! Ah, o que tá ali em cima. Eu tô muito longe. É a fenda, vou ter que ajudar a fechar a fenda. O que tá a escada? Vamos, 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 vamos! Cozinha. Tô chegando a tempo. Tô cansado. Tô indo, eu juro que eu tô indo. Corre, 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 corre. Salsicha e banana tá tentando fechar a fenda. Tô indo, salsicha. Tô, salsicha. Vamos fechar a fenda, fecha a fenda, vai. O que tá oficialmente, Siri? Ah! Eita nóis, o que é isso? Tô! Tô! Outra da lua! Mas esses gulhos vão se descarcar de si mesmo. Melecados! Estamos melecados! Fica aí pra você ver se eu não vou desmelecar, ó, seu safado! Vem! Toma! Toma! Quem mais quer melecar nós? Tem que fechar a fenda aqui, caramba! Eu tô não me vendo? É o Leléia! É o Leléia! É o Leléia! O que você não sabe? É o Leléia! Oh, isso parece importante! Os caras capturaram. Agora, os caras capturaram. Há ainda mais para destruir e permanente acabar com isso. Abração global, os perogas e a força. Ali! Jumps! Eita, nós! Eita! Eita! Oh, mano, que bicho malvado! Picuinha! Ah, ele é como se eu estivesse jogando contra alguém. Entendi. Vem aqui, Picuinha. Toma, Picuinha. Toma, Picuinha. Peguei o vantanho da Picuinha, safado. Dá a minha trap aqui. Ah, moleque, Picuinha aqui, Picuinha lá. O que, Picuinha, rapá. Respeita. O cara tá achando que eu não sou Picuinho. Lógico, fica quieto aí. Ô, Joe, que eu vou te acalmar. Vem cá, vem cá. Filma, chiquechue. Tocéquiinho, tá de boa. Tocéquiinho, tá de boa. Oh, procão. Einsão forte. Tociethlocal Tochee, t ho scripts. Esqueibam de nada. Você tem que ter feito algo. Tente dormir de calm, pessoal. E eu ir o mesmo. Me sua sugiro? Sabido que eu comentei. Calma lá, tem que ajudar o Joe ali, que tá todo catarrado, vem. Era pra ter pulado. Cadê? É, você tá de boa, velho. Cadê? Ele viu? Ah, tá lá em cima, pô. Eu desço, o bicho sobe, eu sobe o dedo. Vem. Cadê? Pega ele, Gruberson. O pessoal tá dando é bom, hein, mano. Toma. Armadilha. Cadê? Oxi. Tá recarregando. Ali, ajuda. Calma, merde. Talma que eu sou bom, sai que eu sou bom. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ninguém mais! Me catarrar. Sai. Eu tenho que o meu bipo balnegue para cima. Vai. Espera, limpa. Patarro. Cuidado. Carro. Pega ele. Ele está aqui. Abre a armadilha. Ah, esquentou. Pega ele. Boa, clã. Mano, alguém foi muito god aqui. Cadê? Reviver. Pega a armadilha do catarrão. Boa. Caça o fantasma. Caramba, só agora que ele vai caçar o fantasma? Aqui já era. God, God. Pegamos. Peguei. Vou pegar, clã. Vou pegar. Abre a armadilha. Abre a armadilha. Abre a armadilha. Abre a armadilha. E perdemos. Pera aí, pera aí. O que a armadilha não abriu? Tá com defeito, filho? Agora? Ops. Desculpa. Abre a armadilha. Boa, boa. Abre a armadilha. Cadê? Ali? Leva pra lá. Toma, safado. Vai pra vala, maluco. Bando de vitória, pai. Bando de vacaçado pelo caçador de fantasma. Eita, mano. Toma essa. Eu tô limpinho, ó. Só os caras que eu voava. Sabe caçar fantasma. Boa. Ali, ó. Lível 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, ó. Conta XP. Contou o nome de funs. Casou mais funs de frutos. Casou os nomes de papangas. De pitúbis. Hoje não é o seu melhor dia, ghost. Ah, olha. Ele pode testar aqui os fantasminha. E bora jogar uma aqui de fantasminha. Já fiz o tutorial? Parece que não é nada. Muito difícil. Bora ver qual é que é. O que é que é que é que é isso? Só que realmente assustando as pessoas e deixando alguns objetos assombrados. Enquanto isso, a gente tenta ver a pegada do macaque Lux aqui. A gente tem aquele poderzinho ali do lado, tá vendo? Canto inferior esquerdo. Ele meio que nos ajuda a fazer as coisas. Aqui eu vou corrompendo alguns lugares com esses bagulho. Para os caras ficarem perdidos e não saberem o que fazer. Aí você entra na fita aqui, volta um pouco. Tá vendo que os bagulho estão tudo. Volta o poderzinho. Os caras estão ali passando reto, os bot. Pode ser tão inteligente assim. Volta aqui uns capanga, ó. Que aí eles vão... Uh! Agora a energia tá acabando, a gente tem que entrar num bagulho pra... Vai, filho. Voltar a energia. Os caras são rápidos, hein, véi. Conforme a gente vai assustando esse lugar, ó. Vai subindo ali em cima a assombração, tá vendo? A gente vai subindo ali em cima a assombração. A gente vai subindo ali em cima a assombração. Eu não tô vendo onde tá a minha fenda. Eu não tô vendo onde tá a minha fenda. Porque aí a fenda é... Caramba, é difícil, véi. A fenda é mais rapidão. A gente pode esconder as fendas também. Na verdade, não tem que ver se ele tá assim. Pode fugir aqui como bizarro. Verva, vou ver, vou ver. Ó, os caras tão lá dentro, ó. Oi. Oi. um deles, olha ali, vai para cá, sai de subir, aí Joe, tá correndo, sai correndo, cara, demora para as paradas aqui, preciso voltar minha energia, fenda sobre ataque, vamos lá, para proteger a fenda, oxi, oxi, lagou tudo, e de nível, tirando, volta aqui o bagulho, atarra neles, melecados, pega a fenda, corre com a fenda, tá vendo, peguei a fenda, agora vou tentar esconder ela, para os cara não achar, a gente tem que achar um lugar mais protegido, se você estiver atrás de mim vai dar ruim, sai daqui safado, me avistaram, minha fenda ficou lá, vai armadilha, não, 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 escapei, corre, ai ai, vai armadilha, Eu sei que eu ouvi algo O que você está fazendo, faça mais! Eles estão todos correndo assustados! Tudo está sob controle O tamanho do bagulho que eu peguei Ah, o cara estava lá! O cara até chamou uma armadilha dele para me pegar, safado! O que você está fazendo? Não, não, não. 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 Que atormento-se de um ato mais profundo que você está fora do lugar. assusta ele me viram cadê? quem me viu? cadê? foge calmo, calmo vai caraca é difícil, demora o bagulho de fantasma vou encapetar isso tudo aqui vai, 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 encapeta aqui tô um saco de lixo que tá me dando Boa, Clã. Sobreviva. Ah, tem que sobreviver por um minuto ainda depois que eu assombrei a parada toda. Tá tudo... Ah, moleque! Segunda, pião! Cadê eles? Estão ali. Corre, corre, corre! Boa! Que isso? É o revoladozinho sexy dele. Vai, ninguém me pega não, safado. Então, entra na cadeira. Corre. Sombra aquilo ali, assombra. Caramba, malzinho. Assombra isso aqui também. Quem me viu não, ninguém me viu, ninguém me viu. 14 segundos, Clã. Entra no aspirador de pó. Tan-tan-tan-tan. Uiii! Uiii! Pega nóis, pega nóis! Vem. Vem. Ótimo, safado. Ih, valeu, falou! Imóvel com assombração total. Vitória do fantasma! Que isso? Oh, meu Deus! O maior fantasma da galáxia! Corre aí, safado! Que maluco aqui é respeito! Eeeeee! Cara, gostei! Vamos agora falar os pró e os contra que eu vi aqui no joguinho, demorou? Primeira coisa que eu achei interessante é que não é um jogo difícil de jogar, tá? É uma parte legal, é fácil de você jogar, fácil de aprender tanto fantasma quanto a parte dos caçadores mesmo. Eu joguei um pouco ali de caçador, um pouquinho de fantasma. Eu acho que é um jogo que tem upgrade pra você fazer, tem bastante coisa pra você mudar e tal. Achei bem interessante isso, dá pra você ficar jogando e curtindo o jogo. Dá pra jogar só com bot, é uma coisa que eu prefiro até. É outro ponto positivo que eu achei bem interessante. Tem bastante coisa pra você fazer, é um jogo bem legal. Já os pontos negativos, eu acho que demorou um pouco pra achar a partida aqui. Por isso que vocês viram jogando com bot, tá? Porque demorou um pouco pra essa partida, mas vamos lá, calma, o jogo tá só começando. Tem potencial. É, eu achei que a partida como fantasma, tudo bem que eu não conheço, não sei jogar direito ainda. Eu achei que demorou um pouco demais, me parece ser um pouco mais fácil ali, depois que você manja do jogo. Mais fácil de jogar. Dicas fantasma aqui de fantasma. Lembrando gente, eu joguei pouco aqui do jogo, tá? Aposto, tá completamente errado. E outra coisa que eu achei meio... É legal, eu gostei da mecânica, mas eu já vejo como ponto negativo essa mecânica de você contar como fantasma. Você tem que apertar várias vezes o botão pra fugir. Por que isso, clã? Porque é óbvio que vai ter uma galera que vai ter os bagulho de autoclicker e aquelas paradas que vão fuzilar o botão em milhões de vezes por segundo. Então os caras vão fugir muito rápido, né? Vai ter os scripts e os macros que vão atrapalhar bastante essa mecânica, tá? Então eu vejo um ponto muito negativo aí. Mas fazer o quê? É real que rola. Se vocês querem que eu jogue mais aqui um pouquinho, deixa nos comentários. Porque eu fiz com muito amor, com muito carinho. Beijo meu e Doni de rato. Valeu, trupe! É nóis! Não se esquece de se inscrever. Não se esquece de se inscrever. Tchau, tchau.